Música Quem aí ama esses animais? Mãezinhos, pois é, eu amo gente, é por isso que a gente abre um espaço no programa pra sempre pedir ajuda pra eles. Quem aí já ouviu falar do sítio da Eneida em Viamão? A Eneida tem um sítio em Viamão com cachorros pra adoção e esse aqui, ó, esse aqui é o meu Bento, ele tem oito meses e ele veio do sítio da Eneida, não é, Eneida? Me diz uma coisa, tu tem um sítio, tu já é conhecida, não é, Eneida? Todo mundo te conhece, não é? Todo mundo te conhece, pelos cachorrinhos, né, a gente faz esse trabalho já há 20 anos, no sítio eu já tô 13 anos, a gente tem uma turma, varia entre 300 e 400 animais de rua, todos eles animais por maus tratos, o Bento foi um que foi abandonado, deixaram a mãe sem comida, foram pra praia, deixaram mãe, filhotinho, sem comida, aí o Bento foi parar lá em casa, né, Bento? E foi criando uma mamadeira. Eneida, me diz uma coisa, como é que funciona o teu trabalho, porque eu recebi o Bento vacinado, já castrado, então é prontinho, eu só precisei levar ele na pet, porque a gente leva pra dar o banho, fazer um corte, alguma coisa, não é, fazer uma tosa, mas ele veio prontinho, não é? Sim, o nosso trabalho é esse, é recolher o animalzinho, dar tudo o que ele precisa e tentar, assim, o nosso trabalho, pra mim, eu fico em serra quando eu consigo achar um adotante, né, então aí foi assim, o trabalho é completo, né, então eu fico muito satisfeita com isso e todos os animais que a gente tem no sítio, assim, ó, todos recebem, os filhotes recebem sempre vacinas, né, eles são deseliminados, eles recebem tratamento veterinário, tudo o que precisa, tudo o que o animal precisa. Sim, ele vem muito saudável, muito saudável e a gente sabe que quem adota, não é, Eneida, vai cuidar, não é? Com certeza. Quem vai em busca de... A gente cuida muito pra quem doa. É, isso tem que ter um cuidado também, não é? Ah, exatamente. E Eneida me diz uma coisa, como é que funciona, assim, ó, pra gente poder ajudar, como é que você se mantém? Bom, há um tempo atrás, há uns 5 anos atrás, a gente tava sempre correndo atrás de ração, pra alimentar os animais, né, então eu mudei um pouco o sistema de... Uma, a ração, a gente passou pra comida também, nós damos comida pra ele, todo tipo de... Com ração, inclusive, né, mas assim, ó, pra sustento do sítio surgiu a ideia de... Os reciclados. Sim. Tampinhas pet. Quem ajunta tampinha pra nós, assim, ela nos ajuda muito. Ah, tampinha, latinha... E como é que faz a entrega disso? A gente tem vários pontos de coleta no Porto Alegre. E isso tá na página do Face de vocês? Tá na página do Face, a gente pode divulgar. Quem, eu deixei meu WhatsApp, quem quiser, pode me passar. Ó, gente, tá tudo aqui no GC, né? Tudo no WhatsApp. Pode me passar, me perguntar pelo WhatsApp, inclusive tem a Suzana, que é a que mais me ajuda com as tampinhas. Eu deixo o número dela também. E aí, eu vendo essas tampinhas, a gente tá ajudando o meio ambiente. Claro. Eu vendo pra uma empresa que ela moe as tampinhas, injeta e transforma em suporte pra internet de fibra ótica. E além de tudo, a gente dá emprego pra um monte de gente, né? Com certeza. Com esse material reciclado. Não, eles fazem um trabalho lindo e pra gente é uma honra poder divulgar aqui no programa. E também contar com a ajuda de vocês. Então, não custa nada, não é? A gente juntar as tampinhas sete. Tem alguma coisa que vai fora, né? É. Quem quiser dar um outro tipo de ajuda, entra na página do Face ou entra através dos contatos que estão aqui no nosso GC. E com certeza a gente vai estar ajudando quem ajuda esses nossos bichinhos maravilhosos, não é? Eneida, super obrigada, viu? Imagina. O programa tá à disposição pra qualquer coisa, tá? E esse aqui foi o maior presente que eu recebi essa semana. E que veio lá do teu sítio. Com certeza, né, Bento? Tá? Olha aqui, ó, gente. Agora é domingo. É isso aí. Super obrigada, viu, Eneida? Foi um prazerzão. Um prazer meu.